Opa, tá esperando a aula aí? Recadinho importante aqui pra você. Pessoal, você que deseja se preparar pra GSM de Cachoeiro, Gaparitá, Detonando a Banca, Sebrasp, é muito importante você nos acompanhar aqui e pegar os bisus dos nossos professores, tá bom? Desde já quero agradecer você por estar acompanhando aqui a nossa aula, o nosso canal. Já deixa aí o seu like, o seu gostei, e não esqueça de se inscrever pra não perder nenhuma aula, tá bom? As nossas aulas de revisões que vão acontecer aqui no canal. Por isso que eu tô falando, se inscreve aí pra você não perder nada. Se você precisa de um curso preparatório online, pra você acessar quando e onde quiser, também o link tá na descrição deste vídeo. E não esqueça que teremos também simulados. Então vamos lá, porque você vai conseguir. Então acredite e vem com o Vale Concurso, porque aqui vale a pena. Valeu pessoal, boa aula, deixa eu correr aqui, que eu preciso já é assistir uma aula aqui do Vale. Valeu, tamo junto! Fala pessoal, tudo bem? Professor Anangélica chegando aqui agora, você aí do outro lado, a prof do lado de cá. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Viu aqui no nosso canal do Vale Concurso. Hoje nós vamos dialogar um pouquinho sobre as apostas finais aí, antes da sua prova acontecer. É com muita honra que a gente vem aqui, né, dar aquele, aquele, ter aquele momento de diálogo final ali, né, antes da nossa prova acontecer. Conversar um pouquinho sobre as maiores possibilidades dentro de cada item de língua portuguesa, que veio gigantesco, né, nesse certame. Então a prof está aqui com você, muito cuidado agora, lápis, papel, caneta, né, na mão pra poder anotar aí as principais observações pra que você seja bem-sucedido, bem-sucedida aí, não somente em língua portuguesa, né, mas em todas as disciplinas aí da sua prova nesse final de semana, beleza? E aí a prof, então, vai colocar aqui na tela porque a gente vai dialogar. Olha só, a gente vai entender aí o que aconteceu, dialogar sobre os principais pontos, então, pra que você tenha aí sucesso em língua portuguesa, né, na sua prova. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, esse primeiro item aí, compreensão e interpretação de textos, acontece em toda prova de concurso público, toda prova. Então, o que que você vai entender? Eu já sei, porque a professora Jérgio já conversou, que texto é prova pra mim, é igual a morte, né, a única certeza que nós temos em vida é da morte. No mais, você não tem certeza de mais nada, não é assim? Pois é. Na prova, a única certeza que nós temos é o quê? Interpretação e compreensão textual. É a única certeza que nós temos na prova. Então, preste atenção. Quando você pegar a sua prova, o que que você vai fazer? Esquece, tá? Esquece o texto no primeiro momento, tá? Pegou a sua prova ali, vai fazer português? Vai direto na questão de número 1. Olha o que que a questão tá pedindo, entendeu? Visualiza ali direitinho o que que a questão tá pedindo. Aí, se houver necessidade, você vá até o texto e faça a leitura dele. Se não houver necessidade, você conseguiu resolver ali a questão de número 1, pula pra questão de número 2. Porque, às vezes, a questão traz a resposta já no enunciado dela. Então, não precisa você voltar ao texto. Tem gente que perde muito tempo, que pega a prova ali logo de início e já vai ali fazendo leitura do texto. Perde tempo demais. O que que você vai fazer? Você já vai direto na questão de número 1, lê a questão de número 1. Aí, se precisar voltar ao texto, você volta. Não precisou? Resolveu ali? Pula pra questão de número 2. Aí, depois que você tá na questão de número 2, visualizou ali o que que acontece? Beleza. Houve necessidade de voltar ao texto? Não. Então, tá. Então, resolve ali a questão de número 2? Resolvo. Beleza, então. Houve necessidade de voltar? Houve. Aí, você volta, faça a leitura do texto e responda a questão de número 2. Tá vendo como é que funciona? Não é um negócio difícil. É um negócio que a gente tem que entender. Compreender como é que a gente vai fazer direitinho na hora da prova. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Vamos lá, porque nós estamos em momentos finais, né? Eu acredito do lado de cá, assim como todos os outros professores também acreditam, que você se preparou, estudou, dedicou de verdade, né? A essa prova que você vai fazer agora. Então, nós estamos aqui conversando, tendo a nossa conversa final aqui pra gente poder tentar atribuir direitinho. Então, olha o que que acontece. Olha só. Nesse reconhecimento de tipos e gêneros textuais, aqui você vai ver uma questão de tipologia textual. O gênero textual é o exemplo do texto que vai acontecer lá na sua prova. Se é uma narrativa, se é uma crônica, né? O tipo de texto lá é o gênero que vai aparecer. E de acordo com aquele gênero, vai vir a tipologia, né? Se é um texto narrativo, se é um texto descritivo, se é um texto injuntivo, um texto dissertativo, tá? Aí é só você associar direitinho e entender, né? Porque eu acredito que, igual eu falei, eu acredito que você já esteja totalmente preparado, preparada, né? Lembra-se da... O que que é a dissertação? Quais são as estruturas? As características da dissertação? O que que é a descrição? A descrição e as características do texto descritivo, a narração e as características do texto narrativo, né? A gente precisa ter tudo isso aí em mente para a gente poder conseguir associar bonito, tá? E conseguir aí gabaritar a questão da prova, beleza? Então, é isso. Conhecimento ou reconhecimento de tipos gêneros textuais vai vir junto aí de uma questão de interpretação de texto. Pode ter certeza que vai vir junto aí, tá? Aí, beleza, né? O que eu falei, conta até 10, respira, tá? Para poder marcar aí, né? Fazer aí, gabaritar aí a questão, né? Ser bem-sucedido na questão, tá? Ok. Aí nós temos aí o seguinte agora. Domínio da ortografia oficial. E pensa que na ortografia oficial tem aí, ó, emprego das letras e emprego da acentuação gráfica. A acentuação gráfica está aí junto com a ortografia oficial. Vamos lá, então. Presta atenção. Primeira possibilidade e prova, porque veio bem escrito aqui no edital, e eu acredito que essa boca examinadora não vai fazer diferente, né? Ela vai trazer tudo aí dentro do que consta o conteúdo programático. Tem aí, olha, dentro do quesito ortografia, emprego das letras. Olha só. Esse emprego das letras, a escrita da palavra de forma correta, Isso, sim, é uma grande possibilidade de prova pra você no quesito ortografia. Claro que nós temos também aqui a questão do uso dos porquês, tá? Que pode ser, sim, uma questão de prova, tá? O uso dos porquês. A questão do uso do hífen pode ser uma possibilidade de prova também, tá? Então, assim, primeiramente nós vamos nos deparar com o quê? Com a escrita correta das palavras. Que aí entra aqui o negócio, ah, vou escrever com S ou com dois S, né? Com X ou com CH. Eu vou escrever com R ou com dois R's. Então, assim, tem-se essa questão dessas palavras, né? Da escrita dessas palavras. Tem-se a questão do uso dos porquês e tem-se a questão do uso do hífen. Está tudo voltado pra escrita correta dentro do que rola aí, né? Nos concursos públicos de guardas municipais. E aí, o que é que a gente vê aqui também que tem aqui atrelado ao assunto ortografia? A acentuação gráfica. Quando você escreve uma palavra acentuada corretamente, você também está se visualizando ali o padrão ortográfico, né? Você também visualiza ali o padrão ortográfico. Porque aí você está avaliando a palavra de acordo com a escrita, né? Se ela está sendo acentuada corretamente ou não. Então, nesse critério de acentuação gráfica, muito cuidado, tá? Porque você estudou, né? As palavras monossílabas, as oxítonas, as paroxítonas, as proparoxítonas. Como que você vai acentuar o hiato. Não é assim? Você entendeu isso tudo aí. O que a prof quer que você leva pra prova é o seguinte. É muito cuidado, tá? Porque todas as palavras proparoxítonas, proparoxítonas são acentuadas. A gente sabe. Os hiatos só são acentuados, né? No caso do i, do u ali, seguido ou não de s, tá? As oxítonas. Cuidado pra você não confundir. Quando uma palavra é monossílaba e está sendo acentuada ali dentro da monossílaba, porque ela tem uma sílaba só. Ou quando ela é oxítona, tá? Muita gente confunde, tá? Monossílaba com oxítona. Então, muito cuidado. A palavra é monossílaba quando ela tem uma sílaba só. Ela é oxítona, paroxítona, proparoxítona, quando ela tem mais de uma sílaba. Então, você precisa já ter entendido isso, né? Detalhe. Tem muita gente que me pergunta que eu acho muito válido falar isso pra vocês aqui, nesse nosso momento de reta final. Tem gente que fala assim, professora, como é que eu vou identificar uma palavra como sendo oxítona, paroxítona, proparoxítona? Chama a palavra no portão. Olha só. Chama a palavrinha no portão. Quando você chama a palavra no portão e do final da palavra para o início dela, tá? A sílaba que sobe é a primeira ali, do final pro início da palavra. A primeira sílaba ali é a sílaba que sobe. Você está diante ali de uma palavra oxítona. Quando do final da palavra pro início dela a segunda sílaba é a sílaba que sobe, você está diante de uma palavra que é paroxítona. Quando do final da palavra para o início dela, a terceira sílaba é a sílaba que sobe, você está diante de uma palavra proparoxítona. Então, preste atenção, muita calma na hora de você fazer acontecer isso aí, tá? Muita calma. Por quê? Porque aí você identificou a palavra como sendo oxítona, paroxítona, proparoxítona, você tem que acentuar essas palavras. Aí entra aonde você já estudou, né? Como é que eu acento oxítona, quais são acentuadas, paroxítonas, quais são acentuadas, beleza? Pra você não sofrer, tá? Então, vai essa dica aí, né? Tá com dúvida se é oxítona, paroxítona ou paroxítona? Chama a palavra no portão e faça isso que a professora Angélica disse pra você fazer. Beleza? Ok. Vamos continuar. Domínio dos mecanismos de coesão textual. Olha só o que a gente tem aqui nesse tópico, pra gente poder conversar ainda agora em reta final, em momento de Vale Tudo, porque a gente faz o quê? A gente vem estudando ali ao longo do nosso processo e a gente chega aqui no Vale Tudo com apostas, né? Com dicas de última hora pra você poder fazer uma prova, né? Como eu disse, ser bem sucedido nessa prova. Então, olha só. Dentro do domínio de mecanismos de coesão textual, a gente tem aqui, olha... Perdoe-me. Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição de conectores. E tem também emprego e correlação de tempos e modos verbais. Olha só o que a gente tem aqui nesse assunto aí, pra gente poder associar. Olha só o que a gente tem aqui, olha. O que nós vamos entender aqui, bonitinho, pra gente poder associar? Preste muita atenção no que eu vou dizer pra você aqui agora, tá? Preste muita atenção. Olha só. Quando você tem coesão textual, escuta o que a professora Angélica tá dizendo pra você, porque é muito sério isso, tá? E às vezes tem aluno que vai pra prova sem saber e assim, chega lá na prova, fica apavorada, apavorada. Primeira coisa. Quando você tem coesão textual, você... Porque aqui pediu, né? Olha, domine mecanismos de coesão. A coesão está voltada pra escrita. Olha só. Quando você visualiza algo escrito corretamente, né, visualizou ali dentro das regras, tudo bonitinho, você está diante de uma coisa coesa, porque está escrita dentro do padrão culto da língua portuguesa. A coerência é o resultado dessa coesão, né? Quando você vê um texto coerente, você visualizou um texto que foi escrito ali de forma coesa, ou seja, dentro do padrão culto da língua portuguesa. Então, quando se fala em domínio dos mecanismos de coesão textual, trata-se de tudo isso aí, ó. Elementos, emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição de conectores. Tá vendo? Repetição de conectores, olha só. Então, o que é que é elementos de referenciação? Pra você memorizar, lembrar, antes de fazer a sua prova. Elementos de referenciação. É que você vai pegar um termo e visualizar ali se ele faz referência, né, a outro ali de forma bacana. Certinho. Elementos de substituição. É você ver uma coisa substituída por outra sem que haja perda de sentido, tá? Vamos recapitular isso, tá? É repetição, algo sendo repetido ali com uma ideia, né, com uma ideia ali naquela repetição. E o emprego de conectores é porque conjunções e preposições conectam coisas, né, assim, para que o contexto tenha sentido completo. Então, é isso que a gente avalia dentro do critério, né, de mecanismos de coesão textual. E a prof repete isso com você aqui, pra você não travar lá na hora da prova se cair alguma questão dessa aí tratando disso, tá? Agora, a gente viu aqui também na coesão textual, o emprego ou a correlação de tempos e modos. Ah, isso aqui, ó, vou te falar. Uma questão de tempos e modos verbais é prova pra você. Na sua prova, você vai visualizar uma questão de tempos e modos verbais. Nós nos tornamos, graças a Deus, o Vale Concursos se tornou especialista em concursos de guardas. Então, eu vou te falar uma coisa, tá? Ah, sim, é só se nessa prova agora acontecer algo diferente, mas em todas as provas de guardas municipais, independente da banca examinadora, nós temos uma questão de verbo. Principalmente atribuindo isso que nós temos no nosso certame, que é o que no item 4.2? Emprego barra correlação de tempos e modos verbais. Ou seja, uma questão de tempos e modos verbais é, sim, condição gigantesca de prova pra gente. Aí a prof diz pra você, que está aí do outro lado, né, que precisa aí, que quer, né, que sonha com essa aprovação, a prof diz pra você o seguinte, olha, pegou uma questão de verbo, tá lá. Se pedir pra você poder olhar, né, visualizar, a questão tem essa vertente, assim, de tempos e modos verbais, da forma verbal, de uma forma verbal que foi destacada lá pra você, você vai pegar aquela forma verbal que está lá, tá, não sei em qual pessoa que ela vai estar, não sei nós, vós, eles, eu, tu, ele, não sei. Você vai voltar essa forma verbal pra primeira pessoa do singular, eu, e vai tentar lembrar o tempo dessa primeira pessoa, eu. Por quê? Porque é muito mais fácil você pegar essa forma verbal que está lá na questão, tá, A forma verbal que vai aparecer, por exemplo, cantávamos, pega essa forma verbal, cantávamos e volta para eu. Se nós cantávamos aqui, eu cantava, tá vendo? Ah, quando o verbo termina em ave ou ia, ele é pretérito imperfeito do indicativo, tá vendo como é que é? Beleza. Então, se no cantava, o tempo que atribui é pretérito imperfeito do indicativo, no cantávamos, que é a forma que está lá, a forma verbal que está no enunciado da questão, também vai ser pretérito imperfeito do indicativo. Vamos recapitular uma coisa aqui, porque, né, estamos no momento antes da prova, é importantíssimo aí pro nosso diálogo, é o seguinte, Primeiro, a gente precisa relembrar os modos do verbo, né, o que é o verbo no modo indicativo? O que é o verbo no modo subjuntivo? O que é o verbo no modo imperativo? Vamos entender isso, né, mais uma vez, revisar isso. O verbo, quando ele está no modo indicativo, ele indica uma ação convicta, você nunca pode esquecer isso, tá? Independente ali, é uma ação convicta, você tem convicção na hora de falar aquela forma verbal ali. O verbo, quando está no modo subjuntivo, você tem uma, você exprime uma dúvida quando você vai conjugá-lo. E o imperativo, você exprime uma ordem quando você vai conjugá-lo, tá vendo? Então, essa é a diferença entre os modos do verbo. Agora, com relação aos tempos aí, eu espero que você tenha estudado, né, porque existem os tempos do modo indicativo, os tempos do modo subjuntivo e os tempos do modo imperativo, tá? Então, lembre-se de uma coisa. Lá no modo indicativo, nós temos a conjugação certinha de todos os tempos. Por isso que o modo indicativo é o modo mais possível de prova, tá? No modo subjuntivo e no modo imperativo, já é um pouco diferente, viu? Mas no modo indicativo, você tem todos os verbos conjugados bonitinho para você poder entender. Então, eu espero que você já esteja sabendo, né, sobre todos os tempos do indicativo, como é que funciona todos os tempos do subjuntivo, né, os tempos do modo imperativo. Se você tem dúvida, anota aí. Meu Deus, preciso olhar os tempos de cada modo. Então, que a professora Angélica me alertou, disse que é uma questão da minha prova. Então, eu vou correr no meu material e vou dar uma revisada nos tempos ali. Por favor, faça isso, tá? Porque isso é muito importante para você. Tá bom? Beleza? Amém. Vamos continuar, então. Olha só. A gente tem aqui agora, domínio da estrutura morfossintática do período. O que é isso, né? Eu sei que você já sabe o que é isso. Mas nessa hora aqui, a gente precisa recapitular. Estamos aqui para quê? Para relembrar, não é verdade? Pois é, o momento aí final, né? A professora Angélica vai fazer você relembrar coisas, não é assim? Te dando aí dicas dentro de cada item, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Então, olha. Domínio da estrutura morfossintática é você fazer o quê? É você ter o domínio da morfologia das dez classes de palavras e da análise sintática. Classes de palavras. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, adverbio, conjunção, preposição e interjeição. Você precisa saber todas. O que é que isso está dizendo? Olha só. Está dizendo aqui, ó. Item cinco. Domínio da estrutura morfossintática do período. Ou seja, pode cair várias classes gramaticais ali dentro para você. Entendeu? Deixa a profe dizer uma coisa. Dentro dessas classes gramaticais aqui, tá? Dentro dessas classes gramaticais, esse domínio da estrutura morfossintática, dentro da morfossintaxe, ou seja, dentro da morfologia, né? Vamos separar aí. Conjunção, verbo, pronome, são as principais situações de prova para você. Então, verbo, a profe acabou de comentar o que pode acontecer, porque veio ali tempos e modos verbais. Uma questão dessa é prova para você. Pronome, a gente ainda vai conversar um pouquinho sobre ele ainda, tá? Nas colocações pronominais. Só que entenda, se você teve dificuldade no assunto pronome, ainda dá tempo de você correr e ver algumas coisas. Por exemplo, lá no pronome, tem pronome pessoal e pronome relativo. Das sete classificações, essas duas são muito importantes. Pronome pessoal e pronome relativo. Então, se você tem dúvida nesse assunto ainda, corre lá, dá uma lida ainda para você poder ter tempo de entender, né? Ali, revisar o conteúdo antes de você fazer a sua prova. Porque pronome relativo ou pronome pessoal, do caso reto e oblíquo, é questão de prova de guarda civil municipal. Principalmente pronome relativo, tá? Principalmente o pronome relativo. Tem caído muito em provas de guardas de concursos públicos. Ou melhor, em guardas, né? Concursos públicos de guardas municipais. Tem caído muito isso, tá? Muito. Dentro do estudo do pronome, principalmente a classificação do pronome relativo. Então, dá uma pescadinha lá ainda, sabe por quê? Porque o pronome relativo, ele estabelece a relação entre os termos. Olha só. Então, você tem que relembrar quais são os pronomes relativos. Porque na hora de você visualizar se ele está correto ali ou não, você precisa saber, né? Você não vai marcar de qualquer forma. Detalhe, a prova vai te dar uma dica, já falando do pronome relativo, que é uma dica, assim, importantíssima. É uma dica, assim, crucial para você poder gabaritar a questão. Nunca você vai ver um pronome relativo... Desculpe-me. Algo que seja pronome relativo, depois de um verbo. Olha só. Então, se você tem um verbo e, depois dele, está te pedindo para avaliar se a palavra que está ali é um pronome relativo ou não, ela não é pronome relativo. E você tem que saber quais são os pronomes relativos, né? Que, quem, cujo, quanto, olha só. Onde, em que, tá vendo? O qual, a qual. Esses são os principais pronomes relativos. Então, esses pronomes relativos, essas palavras, quando são pronomes relativos, nunca acontecem após um verbo. Nunca. Porque, se você viu um verbo ali e viu, principalmente, um quê depois dele, ele tem que ser conjunção, esse quê. Não pode ser pronome relativo. Então, já memorize isso, porque vai te ajudar. Anota aí. Anota aí, nunca existe pronome relativo, nunca terá pronome relativo depois de um verbo. Tá vendo? Se você viu o verbo e viu ali a palavrinha que está te pedindo para avaliar se ele é pronome relativo, ela não é. Porque não existe pronome relativo depois, depois de um verbo. Beleza? Então, vamos continuar agora. Olha só. Aí, a gente vem aqui para quê? Relação de coordenação entre as orações e subordinação entre as orações. Bom, aqui, gente, vocês estudaram as orações. Né? A professora Angélica está aqui e sabe que você que está aí do outro lado, que está literalmente se preparando para essa prova, estudou as orações. Uma questão de oração, porque veio no certame, é questão de prova para você. Orações, esse assunto, orações, a relação semântica das orações, é assunto de toda prova de guarda de concurso público. Ou pelo menos 98% delas. Para não falar 99, né? Porque aí fica só 1% ali, né? Não. 98% das provas, vamos dizer assim. 98% das provas de guardas municipais trazem o assunto orações. Porque são ligadas por conjunção e estabelecem uma relação de sentido, uma em relação à outra. E é isso que pode acontecer na sua prova. Então, cuidado, tá? Porque assim, antes de a boca examinadora te pedir ali para avaliar a classificação da oração, antes não, né? Além da boca examinadora fazer isso, ela vai te dar uma oração e te pedir para classificar, ela pode te pedir para estabelecer, para olhar a relação semântica que aquela oração estabelece. Então, não é simplesmente classificar uma oração, é entender o sentido que ela atribui, tá? Através da conjunção que vem ali introduzindo aquela oração, o sentido que ela atribui em relação à outra oração. É isso que é a maior possibilidade de prova para a gente. Por quê? Porque você tem que parar, você tem que ler, você tem que entender a relação semântica ali, para você poder, enfim, ser bem-sucedido na questão. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Então, vamos lá, então, continuar aí. Olha só. Isso acontece tanto na coordenação, tá? Quanto também na subordinação. Aí, deixa a professora Jérica só te dar uma dica aqui, com relação à subordinação, né? Falando aí das orações subordinadas. É o seguinte, olha só, só a prova te dar uma dica. Quando a oração é subordinada, ela pode acontecer de três formas. Subordinada substantiva, subordinada adjetiva ou subordinada adverbial. A subordinada substantiva é aquela que você pega aquela oração que tá ali, né? Subordinada e troca pela palavra isso. E depois que você trocou aquela oração destacada ali pela palavra isso, você volta fazendo leitura, o contexto tem sentido, tá? Por exemplo, é preciso que você estude. Beleza. Pega aí, que você estude e substitui pela palavra isso. E vem, é preciso isso. Deu sentido, tá vendo? Então, você tem naquela oração destacada, que você substituiu pela palavra isso e voltou fazendo leitura, você tem naquela oração destacada uma oração subordinada, substantiva. Porque você pode trocar pela palavra isso e ver que voltando, fazendo leitura, tem sentido. Tá vendo? A oração subordinada... Ah, detalhe. A oração subordinada substantiva, que é essa que você troca pela palavra isso, ela só pode ser introduzida por conjunção que é classificada como integrante. Tá? Beleza. Por que eu falo isso? Porque a subordinada adjetiva, ela tem função de qualidade, característica. Olha só. Sendo assim, ela vai qualificar, caracterizar um termo que se encontra dentro da oração principal. Né? Porque a subordinada adjetiva, ela é isso. Ela é uma oração que impõe uma qualidade de um termo que está dentro da oração principal. Beleza. Sabendo isso, eu vou entender também que a oração subordinada adjetiva, ela tem que vir introduzida, sabe por quê? Por algo que se chama pronome relativo. Olha só que delícia. Tá vendo? Então, se lá a questão trouxer pra você, que você está diante de uma oração adjetiva, que vem introduzida por uma conjunção, tá errado. Porque toda oração adjetiva tem que vir introduzida por um pronome relativo. Tá? Beleza. Aí, a subordinada adverbial trata de circunstâncias. Tá vendo? Circunstâncias podem ser temporais, causais, condicionais, comparativas, concessiva, final, e assim vai. Tá? Então, aí as outras demais conjunções, né? Que a gente precisou ter estudado aí ao longo do nosso estudo. Beleza? Ao longo do processo aí, né? De estudo aí. Então, beleza. Aí a gente continua, olha. Emprego dos sinais de pontuação. Eu espero que você... Eu vou até parar agora pra falar. Eu espero que você, que está aí do outro lado, esteja anotando tudo bonitinho que a prof tá dizendo aqui. Porque ainda tem tempo de você pegar o material, dar uma lida, associar, pra você poder fazer a prova esse final de semana. Eu quero te convidar também a fazer o seguinte, olha. A gente sabe que praticar questões é muito importante, né? Ao longo do nosso processo de estudo, tá? O aluno que realmente quer a aprovação, ele deseja muito, muito, muita aprovação. O que que ele faz? Ele estuda o conteúdo e pratica questões. Estuda o conteúdo e pratica questões que são totalmente voltadas da banca examinadora, pra aquele concurso, né? Da banca examinadora. Então, você que ainda não teve oportunidade de praticar questões, temos aqui, cadê? Opa! Bem aqui. O QR Code. Você escaneia aí, tá? É só você escanear na tela, na câmera aí do seu telefone. Você escaneia esse código, o QR Code, e adquire o nosso pacote de simulados. Olha só. Você vai fazer simulados, que é uma simulação da prova, olha só, pra você testar seus conhecimentos. Olha que importante. Queria eu, né, que quando eu tivesse, quando eu me preparei pra concurso público, eu tivesse assim, uma instituição que testasse meus conhecimentos, que me fornecesse um produto pra eu testar meus conhecimentos naquela época. Porque eu já fiz concurso público, gente. Só que, infelizmente, eu vou falar a verdade, infelizmente, eu não fui aprovada ali, né? Por quê? Porque eu fiz o quê? Eu zerei informática na época. E eu fiz o concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Eu zerei informática, uma vergonha. Mas, uai, nunca fui totalmente, né, bruta na informática. Zerei informática. Então, por quê? Porque eu não tive questões ali, né, que me ajudavam ali a praticar pra eu poder ver como é que eu estava ali. Então, ainda dá tempo de você fazer o quê? Adquirir, tá? Escanear aí a câmera do seu telefone, escanear o QR Code no seu celular aí e adquirir o nosso pacote simulados. Beleza? Então, não perca a oportunidade. Ainda dá tempo de você praticar, porque é praticando que a gente vê o negócio funcionar. Entendeu? E eu tenho certeza que depois que você adquirir o nosso pacote simulados e praticar, rapidinho, aí você ainda vai ver. Você fala assim, nossa, é verdade. O professor fulano de tal falou e tá aqui. A professora falou que podia acontecer e tá aqui. Tá vendo como é que é? Top de linha de mais da conta. Então, você não pode deixar de adquirir de jeito nenhum, tá? Ainda dá tempo. Nessa reta final é importantíssimo a prática de questões. Beleza? Aí, a gente continua falando agora sobre o emprego dos sinais de pontuação. Bom, sabemos o quê? O que nós sabemos? Que uma questão de pontuação cairá na nossa prova, tá? Por quê? Porque o Vale Concurso é o que eu falei. Nós já estamos, já nos tornamos, posso nem falar que nós estamos nos tornando mais. Nós já nos tornamos, né, especialistas em concursos de guardas municipais. Então, uma questão de pontuação pode, sim, acontecer em prova pra você. Então, muito cuidado, tá? Com essa questão de pontuação. Porque, às vezes, vai vir só uma questão de vírgula. Você lembra todas as regras da vírgula? Não? Pois é, tá vendo? Por isso que é importante você praticar questões. Você adquirir aqui, ó, 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 escanear o QR Code aqui e adquirir o nosso pacote simulado. Por quê? Porque você vai ver como a banca cobra esse tipo de questão. Tá vendo? De pontuação. Porque a maior possibilidade das questões de pontuação na prova é sobre vírgula. Por quê? Porque vírgula é o sinal que possui o maior número de regras. Então, é a maior possibilidade. Tá vendo? Agora, pode cair, né? É sobre ponto final, sobre travessão, sobre dois pontos. E aí, você tem que estar sabendo todos os sinais de pontuação. Mas já se prepare pra uma questão dessa em sua prova, beleza? Entendendo que como a vírgula é a maior possibilidade de regra, né? Que tem a maior quantidade de regras, você precisa estar antenado com relação a ela aí. Não lembra todas as regras? Consulta o material novamente, uai. Dá mais uma lida no uso da vírgula que você vai perder oportunidade? Não vai, né? Ainda dá tempo. Pois é. Aí, na concordância verbal e nominal, presta atenção. Então, aqui, acredito eu que a banca vai trazer casos de casos particulares de concordância, tá? Que é o que eu tenho visto aí. Que é o seguinte. O que que é, vamos relembrar aqui, o que que é a concordância nominal? São nomes, palavras que não é verbo, tá? Concordando entre si. Nomes concordando entre si. É um adjetivo com substantivo, um artigo com substantivo, numeral com substantivo, tá? É um pronome com substantivo, é isso. Entendeu? Muita calma na hora. Porque tem aquelas regras, né? Anexo, incluso, kit. Que tem que saber sobre a concordância dela. Tem aquelas expressões. É bom, é permitido, é proibido. Tá vendo? É bom, é proibido, é permitido. E tem mais um que falhou aqui agora. Essas expressões. É necessário, né? Essas expressões também vale a pena a gente consultar. Antes de fazer a nossa prova, tá? A concordância da palavra bastante. A concordância da palavra possível, tá? A concordância da palavra mesmo. Essas são as particularidades mais cobradas em concursos de guardas. Independente da banca, tá? Concordância nominal. Agora, na concordância verbal, a profetinha instrui a entender primeiramente o seguinte. Concordância verbal é verbo concordando com o sujeito. Beleza? Beleza. O verbo concordando com o sujeito. Então, vamos lá. Como que o sujeito está ali? Ele está simples ou está composto? Se ele está simples, ele está no plural ou no singular? Eu tenho que avaliar isso tudo porque o verbo tem que concordar com ele. Independente se o verbo vem antes ou se o verbo vier depois. Agora, quando o sujeito é composto, eu tenho que ver. Porque tem uma concordância. Quando o verbo vem antes do sujeito composto, tem uma concordância diferente de quando o verbo vem depois do sujeito composto. Quando o verbo vem antes do sujeito composto, o verbo tem concordância facultativa. Quando o verbo vem depois do sujeito composto, ele concorda obrigatoriamente no plural. Tá vendo como é que é? E aqui dentro da concordância verbal, tem várias possibilidades de prova, tá? Então, eu espero que você tenha se dedicado a esse assunto. Porque é uma grande possibilidade. Não cai em todas as provas o assunto de concordância verbal e nominal, não. Mas a gente pode esperar, né? Uma questão dessa aí em prova pra gente dessa vez, tá? Em prova, né? Pra nossa prova aí. Aí, outra coisa. Emprego de sinal indicativo de crase. Tá em 98% das provas. Emprego do sinal indicativo de crase. Ou seja, o uso do acento grave no A denotando crase. Está em praticamente todas as provas. E aí, eu vou dizer pra você o seguinte. Quando você pegar a questão pra resolver, lembra pelo menos a regra, o contexto básico onde você não vai usar o acento grave no A. Antes de palavras masculinas, você não vai usar o acento grave no A. Antes de verbo, você não vai usar o acento grave no A. Antes do pronome pessoal, do caso reto, no geral, principalmente ela, você não usa o acento grave no A. As demais situações, né? Você tem que ter estudado pra poder conseguir associar ali. Mas, uma vez que você lembra já onde você não usa, fica muito mais fácil a gente poder entender. Não é? Então, olha. Se você viu uma palavra masculina, não vai usar o acento grave no A antes dela. Se você viu um verbo, não vai acontecer crase antes dele. Se você viu pronomes do caso reto, principalmente ela, você não vai usar a crase antes. Você não visualiza a crase antes. E outra coisa. Tem gente que fala assim. A crase é usada antes de palavra feminina. Mas, peraí. Não é antes de toda palavra feminina também, não. Porque se você vê um A antes de uma palavra feminina, dentro de um objeto direto, aquele A não tem acento grave denotando crase nele também, não. Porque você até está com um A antes de palavra feminina. Mas, isso acontece dentro de um objeto direto. Então, não pode. Tá vendo? Ter crase ali naquele A. Então, muita calma, tá? Na hora de associar isso, porque isso é essencial. Agora, olha só. Colocação dos pronomizados. Eu disse pra você que pronome é questão de prova. Eu disse isso pra você. Pronome é questão de prova pra gente. Pronome, verbo, conjunção. São as três classes gramaticais que estão em praticamente todas as provas de guardas municipais. Independente da banca. Eu falo assim, porque às vezes você pode falar assim. Ah, a pessoa já é que fala que está em tudo, né? Ah, a pessoa já é que fala que está em todas as provas. Mas, as bocas são diferentes. Aham. Mas, independente das bocas serem diferentes, uma da outra ali, eu tenho assuntos que caem em todas as provas de guardas. Olha só. Tá vendo? Eu tenho assuntos de todas as provas de guardas. E aí, o que que acontece? Pronome está em todas. Verbo está em todas. Conjunção está em todas. E quando eu falo que pronome está em todas, olha o que que a gente tem aqui. Lá no item 5.6, colocação dos pronomes átomos. Colocação pronominal. Próclise, mesóclise e ênclise é uma aposta de prova para você. Está em praticamente todas as provas. Aí, a prova vai dar dica, né? Porque nós estamos aqui no bate-papo final. Não é assim? Da antes da sua prova acontecer. Preste atenção. A próclise, que é aquela colocação onde você visualiza o pronome oblíquo antes do verbo, é a única, tá? Em que pode se visualizar isso aí. Pronome oblíquo antes do verbo. Por quê? Porque esse pronome oblíquo está sendo atraído por uma outra palavra, né? Que é considerada termo atrativo, tá? Então, para que o pronome oblíquo esteja antes do verbo, fazendo próclise, tem que ter um termo atrativo. Uma palavra que funcione como termo atrativo, puxando esse pronome para antes do verbo. Por exemplo, a gente fala assim, me empresta seu material. Essa próclise está correta? Não está. Porque, ó, me empresta. Teve alguma coisa antes do me ali, para atrair esse me para antes do verbo? Não teve. Então, está errado. Não é me empresta. É empresta-me, ou empresta para mim, material. Olha só. Está vendo como é que é? Pois é. E aqui, quando você vê próclise, né? Correta. O verbo pode acontecer em qualquer tempo verbal. Não tem problema. O que importa é que eu tenho a palavra atraindo o pronome oblíquo para antes do verbo. Beleza? Isso é próclise, né? A gente tem que saber quais são os termos atrativos também. Que puxa. Porque não é qualquer palavra que puxa pronome oblíquo para antes do verbo, não. A gente tem que saber quais são, né? Pronomes, preposições, algumas conjunções, advérbios, tá? Beleza. Agora, a mesóclise e a ênclise são colocações onde, na mesóclise, o pronome fica no meio do verbo, na ênclise, o pronome fica depois do verbo. E por que acontece mesóclise e ênclise? Porque antes do verbo não tem nenhuma palavra que funcione como termo atrativo. Então, se você viu um verbo e antes dele não tem nenhuma palavra que funcione como termo atrativo, você vai poder fazer naquele verbo mesóclise ou ênclise, mas você vai ter que olhar o tempo verbal. Aqui, por exemplo, se o verbo que está ali, né? Não veio antes dele palavra com função de termo atrativo. Não veio. Mas o verbo está no futuro, você só pode fazer mesóclise. Só. Você viu um verbo ali? Você viu um verbo ali. Antes dele não apareceu o termo atrativo? Não apareceu. E aquele verbo está no presente ou no passado, pretérito? Você só pode fazer ênclise, que é pronome oblíquo depois do verbo, tá? Nas frases exclamativas, a única colocação pronominal que pode acontecer é o quê? A próclise. Olha só. Tá vendo? Ô, gente, é delícia demais. Eu falo pra vocês o seguinte, português não é pra prova de concurso público só, não. Português é pra vida. A gente precisa entender isso. E tem gente que vai fazer concurso público, que vai fazer uma prova que não entendeu isso até hoje. E, ó, por isso que eu te falo. Não tá sabendo como é que você tá aí direitinho? Vai aqui, ó, escanear o QR Code e adquirir o pacote simulado. Por quê? Simulados, né? Porque são vários simulados. Adquira o pacote simulado, treine seus conhecimentos. É só escanear aí a câmera aí do seu telefone. Coloca a câmera aqui e escanear o QR Code. Vai praticar questões. Ainda dá tempo pra você poder testar seus conhecimentos. É muito importante isso nessa reta final. Beleza? Pois é. Agora a prof continua. Olha o que a gente tem aqui ainda. Reescritura de frases e parágrafos do texto. Aí continuamos. Consubstituição de palavras ou trechos de texto e retextualização. Isso tudo tem a ver com o quesito coesão que a gente já visualizou lá em cima. Isso tudo tem a ver com o domínio dos mecanismos de coesão textual que a gente viu no item 4. Então, é visualizar o quê? A reescritura correta. Se está sendo reescrito correto. Substituído ali um termo por outro correto. Se visualizou uma referência feita correta entre os termos. Tá? E é isso. O que a prof fez? Você visualizou. Você que me acompanhou aqui até agora. O que nós fizemos? Visualizamos o que é mais importante dentro de cada item. Queria eu, que a minha professora, meu professor, meus professores, quando eu estava em véspera de prova, fizesse, me desse esse feedback, sabe? Isso aqui, ó. O que é mais importante aqui? É isso aqui. O que é a maior possibilidade de cair? É isso aqui. Tá vendo? Por quê? Porque você tem um direcionamento legal. É difícil aqui a gente trazer questões como, por exemplo, às vezes, determinado professor consegue ser preciso, né? E vale tudo com questões. Por quê? Porque, às vezes, muda uma palavrinha ali, né? Pra te fazer entender que mudou uma palavrinha, você consegue abaritar a questão, né? Muda uma palavrinha, muda uma data, muda alguma coisa. Aqui não tem esse negócio de muda um, muda outro só, não. Aqui a prof tem que vir trazendo as informações que são importantes no contexto todo, dentro de cada item pra você. Então, é isso que nós fizemos aqui. Porque o nosso compromisso é o quê? Com a sua aprovação. Então, o Vale Concurso está com você até a sua aprovação. Então, olha, te desejo boa sorte, tá? Desejo aí excelente prova. Não é te desejo, desejo a você. Vamos falar bonita, né? Desejo a você que está aí do outro lado boa sorte, boa prova, tá? Conta até 10, respira, viu? Pra poder você conseguir aí gabaritar todas as questões de língua portuguesa. Beleza? E aí, olha só, espero boas notícias, tá? Um grande abraço da prof pra você, viu? Tchau, tchau. Fui!